O que você está fazendo aí? Isso! O que é isso? É o lanchinho! É o lanchinho? É porque nós estamos aqui para fazer um piquenique! Olha só! O que a gente tem aqui? O que a gente pode comer? Olha só! Tem peixinho! 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 E a gente tem uma carne! E esse aqui também é carne! Carne, peixe e carne! Ai, parece estar tão gostoso! Eu vou comer tudo! Eu não vou comer nada! Você está comendo o meu? Estou! Estou protegendo tudo! Não come o meu, hein? Será que tem perigo por aqui? Acho que tem! O que? Você me trouxe num lugar perigoso! Tô sim! Qual é o perigo que tem aqui? Eu estou ficando com medo! Perigo do dinossauro! O que? Ah, para com isso! Dinossauro não existe! Camerinha, existe o dinossauro? Sim! 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 Vai! Ai! Ele está pisando no Bob Esponja! Vem aqui, Bob Esponja! Dá carne para ele! Dá carne para ele! Dá carne! Dá carne para ele! Dá carne para ele! Cuidado! Cuidado, Bob Esponja! Cuidado! Cuidado! Ai! Cadê o Bob Esponja? Bob Esponja! Socorro! Socorro! Alguém me ajude! Ei! Ei! O que está acontecendo? Bob Esponja, seu maluco! O que você foi fazer dentro da boca do dinossauro? Bob Esponja! Bob Esponja! O que você foi fazer dentro da boca do dinossauro? Ele tem língua, não tem? Ele? Não sei! Eu tenho medo de ver! E se ele me morder? Acho que ele tem língua! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Mas o que tem na sala? Está comendo todo mundo! O que tem aí? Isso! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Ai! Tive pegado a barriga dele! Mas e o Bob Esponja? Cadê o Bob Esponja? Que eu não estou vendo ele aqui! Cadê? Eu estou vendo! Eu estou! Ai! Você vai conseguir tirar ele daí? Não! Ei! Bob Esponja! Bob Esponja! Bob Esponja! Ixi! Bob Esponja ficou aqui! Conseguimos pegar o Bob Esponja! Tive uma ideia! Eu tive uma ideia! E se a gente dar carne estragada para esse dinossauro? Ele vai passar mal e vai parar de fazer maldade e comer a gente! O que você acha, Bob Esponja? Eu vou fugir! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Eu sei que ele é muito forte, né? Ele é muito forte? Mas ele vai correr muito! Ai! Socorro! Socorro! Comeu! Mas não está aqui fechando a boca, ó! Mas ele pode comer a boca assim! Ele vai passar mal! Como é? Ele está passando? Ele está passando mal! Olha lá! Voltou tudo, ó! Então tá! Vamos colocar nosso plano em prática! Vamos colocar alguma coisa nessas carnes! E quando ele comer, ele vai passar mal! Vamos, Bob Esponja! Ai, seu dinossaurinho! Olha só! Dinossaurinho! Come essa carninha! Come! Mãe! Ele vai fazer! Eu vou tirar o sal! Ele não sabe tirar o sal! Ele não sabe! Dinossaurinho! Come essa carninha! Come! Gostoso, dinossaurinho! Não! Eu não, dinossaurinho! Dinossaurinho! Mais uma carninha, dinossaurinho! Ah, não! O Homem-Aranha! E agora? Agora é só esperar ele passar mal! Engoliu, mas ele está passando mal! Ixi! Olha só o que nós arrumamos para ele! Mas ele não cabe! Mas ele vai cuspir! Eles aqui dentro precisam! Será? Uou! 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 O Homem-Aranha não está aqui! Vamos ter que fazer uma operação! Uou! Abra a barriga dele! Cadê? Cadê? Eu me voltei! Você encontrou! Ai! Ai! Pronto! Pronto! Rodrigo! Mas, Rodrigo! Olha agora que nojo! Eles estão dentro da privada! Eu vou limpar! Você vai limpar ele? Sim! Você vai dar descarga com ele aí dentro! Tá! Que nojo! Ai, Bob Esponja! Você estava fedeiro! Eu vou te limpar! Ai! Agora está cheirosinho? Tá! Hum, agora está bom! Ele, ó! Ele senta! Ele senta? Ele senta! Ó! E se der uma dor de barriga no dinossauro, ó? Ele tem que ficar em pé aqui, ó! Por quê? Olha só! O que está acontecendo com ele? Ai, que dinossauro porco! Meu Deus! Não! Ele ficou com dor de barriga! Olha, está até com o olho torto, ó! Vamos achar o olho dele aqui, ó! Aqui! Ele ficou com dor de barriga, Rodrigo! Rodrigo! Você está soltando pum, Rodrigo! Mas agora está com o olho normal, ó! É! Ô, Rodrigo! Mas ele ficou com dor de barriga! Eu acho melhor você colocar ele aqui, senão ele vai fazer sujeira aqui na nossa mesa! Nossa! Esse dinossauro está podre! Vamos tirar ele daqui! Acho melhor você dar descarga agora, que acho que fica aí, ó! Tudo bagunçado aí! Vamos tirar esse dinossauro daqui! Ah, deu duas descargas! Duas descargas! Então, dá as descargas! Pronto! A sujeira do dinossauro foi embora! E olha só! O Homem-Aranha conseguiu se salvar! O Bob Esponja também! E o Lula Molusco também! Ah! Homem-Aranha! 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 É pra aqui! Homem-Aranha! Então foi isso! Eu vou deixar! Se você gostou do nosso vídeo... Vídeo! Clique em... Gostar! E se inscreve no nosso... Canal! Tchau! Tchau! Ai, cuidado! Tchau! Tchau, 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 tchau!